Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo e como eu já fiz aqui um a falar dos meus 3 jogos favoritos para a Mega Drive por que não fazer também um vídeo a falar dos meus 3 jogos favoritos para a Playstation 2 Na verdade o primeiro vídeo foi um convite feito pelo Cat Barbadinho do canal Cat Videojogos para participar nesta espécie de corrente dos 3 jogos favoritos da Mega Drive pelo menos aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de jogar este tipo de jogos para esta consola e aproveito também para saudar o Cat Barbadinho neste vídeo e para perguntar a ele caso ele esteja a ver este vídeo que com a certeza absoluta vai estar a ver se ele quiser participar e criar uma corrente parecida então força nisso Aproveito também a oportunidade para vos dar a conhecer este canal que é um canal que eu já conheço há algum tempo e digamos já troca algumas ideias com o Cat Barbadinho há bastante tempo, não o conheço pessoalmente mas aqui na internet temos trocado bastantes ideias e ele até tem um objetivo e o objetivo dele é tentar chegar aos mil inscritos no canal dele nesta altura tem cerca de 650 se vocês quiserem ajudá-lo a atingir essa marca mais rapidamente então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês lá poderem visitar o canal dele e obviamente darem o vosso apoio e já que estamos aqui numa divulgação de canais se tu que és novo aqui no canal, se tiveste pela primeira vez contacto com ele e se achas que os meus vídeos agregam em alguma coisa para os teus interesses então convido-te a visitares mais uns vídeos que falam de diversos assuntos, não só de videojogos e depois obviamente se achas que os vídeos podem ser do teu interesse no futuro também e quiseres deixar a tua inscrição, eu desde já deixo aqui os meus agradecimentos outra coisa que vocês também devem terem atenção com este vídeo com certeza absoluta e tendo em conta que a Playstation 2 tem uma lista interminável de bons videojogos nem todos vão aparecer aqui, até porque eu só podia escolher 3 e eu não estou aqui também para enganar ninguém por isso não vou aqui falar de jogos que eu não tive a oportunidade de ter na minha coleção e de jogar ou seja, os 3 jogos que vocês aqui vão ver foram escolhidos no meio de um pequeno número de jogos que eu tive a sorte de conseguir ter e de conseguir jogar sim, porque eu não sou daqueles que vem para aqui fingir que aquele jogo é muito bom é muito fixe porque está na moda, mas depois vocês vão ver e a pessoa nem sequer o jogo e agora, e sem mais demoras, eis os meus 3 jogos favoritos para esta já clássica consola da Sony o primeiro jogo, meus amigos, tem de ser obrigatoriamente o GTA Vice City apesar do primeiro jogo que eu tive a oportunidade de ter para a Playstation 2 ter sido o GTA 3 o GTA Vice City é diferente em todos os sentidos como é que eu não ia escolher um jogo passado na década de 80 e ainda por cima com um ambiente bem à Miami Vice para quem não sabe, Miami Vice é uma série policial dos anos 80 que era passada na cidade de Miami e adivinhem, o GTA Vice City é passado na cidade de Miami dos anos 80 ah, e no final das contas também acaba por ser um policial e adivinhem, este jogo é praticamente a transposição para videojogo desta série tudo neste jogo foi pensado ao pormenor para nos fazer sentir naquela época e sem dúvida que eles conseguiram atingir esse objetivo na perfeição desde os personagens à banda sonora usada, aos neons que enchem as fachadas dos edifícios tudo foi feito pensado ao detalhe neste videojogo além disso, o jogo tem bastante para se fazer, tem o humor típico dos jogos do GTA os gráficos estavam muito à frente para a altura em que o jogo foi lançado e fez com que eu, bem como muita gente, tivéssemos passado horas a frio em frente ao ecrã de certeza absoluta que muitos de vocês vão concordar comigo quando eu digo que começámos bastante bem esta lista e que a partir de agora não haveria motivos para começarmos a mostrar videojogos um pouco inferiores, não é? e é por isso que aqui entra na lista Medal of Honor Rising Sun eu sei que as pessoas normalmente não gostam muito das continuações mas este é daqueles casos que eu acho que deveria fazer muita gente pensar sobre isso sim, o jogo Medal of Honor Frontline é um excelente jogo e tem aquele nível introdutório nas praias da Normandia mas no entanto, este segundo jogo conseguiu superar o impressionante nível inicial desse videojogo e deu-nos o ataque a Pearl Harbor além disso, e apesar de gostar do tema em questão do primeiro título mas sempre tive um certo fascínio pela parte dos japoneses além disso, como eu gosto imenso de filmes e videojogos de aventura este tem alguns elementos que na altura me deixaram bastante satisfeito no que toca a esse requisito eu sempre gostei de poder jogar jogos em que o personagem comandado por nós pode andar livremente por cenários, digamos, exóticos e acreditem que este videojogo tem bastantes e apesar de na altura o jogo não ser propriamente mundo aberto era um dos poucos que ainda tinha aqui algumas ocasiões em que se poderia ter um pouco essa sensação de poder andar no meio do mate, no meio da folhagem e escondermos-nos dos nossos inimigos nos tempos que correm, jogos desses até existem em abundância mas naquela altura não eram assim tantos só pelo facto de neste existirem dois ou três níveis em que eu podia estar no meio de ambientes tropicais e cavernas cheias de japoneses já deu para me conquistar além disso, a espetacularidade do nível inicial também era algo que pouco se tinha visto até à altura também deu um certo empurrãozinho com bombas a cair por todo o lado e aviões a sobrevoarem o cenário vinhos de todas as direções a adrenalina e a tensão são uma constante enquanto o nosso personagem tenta fugir a todo o custo sem levar com um balásio na testa por isso, a pergunta que eu quero deixar no ar é como é que eu não ia meter este jogo aqui nesta lista? e claro que vamos terminar com um chave de ouro e o jogo que eu vos vou aqui mostrar agora é daqueles que eu na altura em que eu joguei pela primeira vez não estava à espera de grande coisa mas quando experimentei me deixou bastante impressionado e estou a falar do subvalorizado Freedom Fighters uma das coisas que mais me chamou a atenção neste jogo para além dos gráficos excelentes que ele tem foi a jogabilidade a fluidez dos movimentos que até faz com que por exemplo o abate de alguns dos vilões seja mais realista porque de cada vez que há uma explosão os personagens atingidos por elas caem no chão de uma forma bem realista fora as tecnicalidades o jogo é muito divertido e dá imenso prazer jogar este é daqueles que nós vamos querer ter numa coleção e infelizmente eu já não tenho a minha cópia porque cometi a burrice de o vender há uns anos atrás mas se por acaso vocês forem daquelas pessoas que gostam de colecionar videojogos para a Playstation 2 se ainda não têm este e se lhe quiserem deitar a unha caso tenham a oportunidade de o fazer não deixem escapar essa oportunidade e é isto pessoal se por acaso vocês quiserem dar continuidade a este tipo de vídeo e tiveram a sorte de conseguir jogar alguns jogos da Playstation 2 então força nisso, não se acanhem e façam a vossa versão se o fizerem espero que se divirtam e convidem também outras pessoas a participarem porque é isso que dá piada a este género de vídeos e assim aproveito para me despedirem de todos vocês com um grande abraço, muito obrigado por terem assistido e game over para este vídeo e aí E aí E aí E aí E aí